Olá, amores! Domingão, e vamos aqui, ó Vamos pra um banho Não sei aonde é, né? E desculpa aí, porque tá balançando muito E vou filmar pra vocês, né? Como eu quase não saio de casa, né, meus amores? Então hoje eu digo que eu vou filmar pra vocês bastante lá Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês A gente vai dar uma paradinha aqui, ó Olha eu entrando pra ir lá pra casa de minha irmã Não sei o que tá aqui, não é? E vamos entrando aqui Ai, eu quero a entrada E mais balança, mais porque A entrada, né? E aí 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 Estamos aqui no Balneário do que, Nádia? Pedro Cruz Olha que interessante Esse pote aqui, ó Né? Não vou filmar muito Porque tem música tocando Mas olha aqui, ó É um pote mesmo Vamos lá Vamos aqui, vamos mostrar pra vocês Tem muita gente Só que o lugar que eu quero ir Tem muitos também Continuar filmando Vou mostrar pra vocês Tem bastante gente Nádia tá aqui, ó Boa tarde, né, Nádia? É, boa tarde Então, meus amores Ainda estão pra construir mais duas piscinas Olha só, gente Que legal Olha ali, olha Olha só, olha só, gente Olha lá, nossa Vai lá, Nádia, ó Olha, meus amores Nádia não quer ir Eu queria filmar ela entrando aqui, ó É bem facinho Vai, Nádia Eu não gosto Ó, as crianças tudo indo Vai Vai Vai, filha Olha que lindo, meus amores Olha Olha, gente, pode vir E olha o desenho Que lindo Olha o desenho nas paredes Que lindo, né? Então eu vou parar por aqui, meus amores Tá? Muita zoada, viu? Depois eu vou ver se eu filmo mais pra vocês Estamos aqui nesse balneário, né? Balneário É isso aí, gente O balneário que é de que você diz? Pedro Cruz É, Pedro Cruz Tem muita gente, né? Tem muita gente Aí não dá pra filmar tanto lá fora Porque tá bastante zoada, né? Mas o que eu vou ter filmado Eu vou filmar pra vocês Olha, gente Nossa câmera Eu acho que vocês Alguns de vocês devem saber Nenhum, nossa câmera É o celular Sim Então eu tô aqui pra filmar pra vocês Eu não tenho mais tempo em casa E hoje eu não vou ter que sair Pra me filmar pra vocês, né? Espero que vocês gostem Deixa aquele like no nosso O que sempre nos fortalece É isso aí, mãe E como deve filmar Vou filmar pra vocês, né? Gente, o espelho tá meio sujinho A mais Tchau, tchau Até já, meus amores Até já, gente Lindeza Esse pé de... Olha o de coco, gente Ó, pequeno Lindo, né, gente? Olha, meus amores Filmar as flores pra vocês Como eu amo flores Olha aquele pé ali Lindo, né, meus amores? Lindo, lindo, lindo Olha Sentar ali mais nada, ó E tem esse pote ali Um pouco confundindo aqui Pra descer pra piscina Que eu não tenho coragem, né, meus amores? Vocês sabem que eu não tenho coragem Olha aquele peixe lá Na parede Tô Mas tá ali, meus amores Olha Tá achando bom, Nádia? Ah, é Olha ali Olha o desenho ali Vou mostrar o desenho pra vocês aqui Olha que interessante Dessa bica, meus amores Olha Ela é feita de pedra Olha Olha ali atrás, ó Olha que desenho lindo, olha Olha que desenho lindo Que eu achei, olha Ó, na parede todinha, ó Lindo, lindo, né? Gente, eu já saí da bica Porque tá um pouquinho Tinho, né, Maria? É Pois então, meus amores Eu vou Vou filmar agora Só quando a gente tiver lá fora A gente é saindo Eu vou mostrar a frente, né? Do balneário Aqui que a gente tá Eu tô mostrando pra vocês o desenho Que é muito lindo Nas paredes, né, ó Olha que lindo E aqui é bastante grande Olha o tamanho O leão foi que eu me apaixonei Pelo leão Eu vim até lá o final Então até já, meus amores Isso é Se você lá não descarregar, né? O celular não descarregar, meus amores Eu filmo mais pra vocês E a zoada continua Porque o celular não quer Para Olha Meus amores Tô pelejando aqui pra Olha só o balneário Balneário Pedro Cruz Já vamos pra casa, né? Deixa eu dar a peça aqui Ih, ó Que coisa linda Que é Então, meus amores Eu vou deixar Vou terminar por aqui, né? Deixando Vocês deixam o like de vocês, né? Não esqueçam de se inscrever Um grande beijo Fiquem todos com Deus E um ótimo domingo Beijos E um ótimo domingo 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 E um ótimo domingo